Vem lançar no meu canal, venha! Cristina, minha vida! Tá gravata? Tá. Uma coisa e meia aí? Oi, meu bem! Tudo bem? É muita maquiagem minha tia aqui que eu fico muito interdida. Oi, meu bem! Tudo bem, gente? Eu estou aqui no canal, deu um grito estrandente, né? Estou aqui no canal com a Laís. Toda maquiagem, minha vida de Laís fez um tutorial no Instagram dela. Então, assim, ainda não soltei, não. Não, quando esse vídeo soltar, com certeza você já tem soltado aí o seu tutorial. E hoje, como ela está muito, assim, incrivelmente bem na maquiagem, ela está com... as mãos dela estão tarifadas, ela está transformando, entendeu? Hoje ela já foi viscogel e agora ela está sendo empoderada. Cobre, brilho... Como foi que tu falou que a tua maquiagem era hoje? A cobreada... A cobreada do... Como ela está com esses dotes, então eu senti aqui para hoje ela me maquiar e me transformar nela. Eu quero essa maquiagem igual que ela fez em mim. Agora eu quero ser uma pele bem preparada. Eu quero aqui também embaixo, que você não fez. Não, então não faça igual a sua. Eu quero uma make... Não, eu vou fazer... Não, eu quero uma make... Não, eu vou fazer a minha make. Que é a que eu fiz aqui em mim. Então eu, as pessoas... Oi, minha gente! Então, eu fiz essa maquiagem maravilhosa e eu vou reproduzir essa maquiagem nela. E não vou criar uma nova. Eu vou fazer essa. É isso, né? É o que temos. É. Então, vamos começar. Peço para o pessoal se inscrever no canal. Pô, nem se inscreve mais. Gente, se inscrevam no canal. Eu só vou até abrir meu canal. E aí vocês vão se inscrever aqui e lá. Vamos começar. Já estamos aqui meio que no lugar certo. Eu vou sempre virar para vocês verem o que a Cláudia vai fazer. Estou apreensiva. Vamos, vai. Eu quero preparação de pele completa. Eu vou passar o que eu passei na minha. Eu passei o que eu passei ali no Biang. Peraí. Pode passar com a tua unha. Tem uma unha. Não. Vá. Você espalha. Não, não vou espalhar não. Então me dá um pincel limpo. Eu vou espalhar. Não, 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 não. Isso aí não é pincel espalhar. É com a mão. É igual você faz aí. Vai e espalhe. Não. Espalhe você. Eu tenho agonia. E tu espalhando tu como? Com a mão. Mas é a minha pele, né? E na hora de eu dar botar o cara, minha gente. Aí as coisas... As coisas é tudo dura aqui, né? Logo mais é você. Entre a continuidade botar o cara para enchimento. Agora, Glow Primer da Biang. Vai pra quê? Você tá passando dois primers. Porque um é pra dar uma coisa. E o outro... É pra dar outra. É dar agonia mesmo. Dá muita agonia. A pessoa passa. Toma, ué, que aqui você vai... Ela babou! Quando você babou em mim, vai ser queira mesmo. Oxe, que nojeira, velho. Ah, não. Tá muito difícil. Não quero não. Eu vou lavar a minha mão. Ela vai com nojo de mim, gente. Se você estivesse no lugar dela teriam nojo, eu me sentindo anormal. Você vai girar. Meu Deus! Eu vou passar a base que eu passei. Não, não fica boa na minha pele. Fica boa. Vai estragar a sua maquiagem. Não fica. Ela é bem legal, gente. Bem simpática. Vai, Glow Primer. Calma, calma. Eu vou passar ela. Não é boa na minha pele. Pô, não passei essa da roupa. Agora eu quero que eu tô fazendo a sobrancelha. Eu também quero. Gente, eu tô bonitando esse azul. Primeiro você tem que explicar. Explicar o quê? Peguei a base da roupa. Então eu passei. Ai, como tá ficando bem da cor. É, você escolheu. Porque a da garlã é mais escura, né? Você vai ter que pôr contorno. Próximo passo. Essa cor tá meio errada, né? Então vamos lá. Contorno. Não. Usa o contorno corretivo. Vê só, a maquiagem era eu. Desculpa, então. A gente tava pensando em fazer umas fotos bem calidinhas, né? Só que eu acho que vou ter que tirar essa maquiagem pra fazer as fotos. Tá bacana. Vai. Ela tá jogando a minha maquiagem. Não, não vem no final. Corre. Não, veja, é muito difícil. É muito difícil. Vire pra mim. Mas o público quer ver. Não, o público vai ver depois. Eu, pra poder acertar... Não dá, não dá. Pera aí que eu vou... O público quer ver desse ano. É muito difícil maquiar a Laura. Muito difícil. Vai. Não, não. É pra mim ela não. O público quer ver desse... Gente, eu vou botar pra vocês aí, ó. Olha como ela fica bonita. Eu não tô conseguindo. Por quê? Eu não tô conseguindo dar o melhor de mim. Porque você não fica... Vocês estão passando aqui? Ela não fica quieta. Ela não é um modelo boa. Esse picho maior doido. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu não vou fazer mais nenhum tutorial de McViton, não. Vai. Abre o olho. Pô, vai querer mais seguir a gente, não. Não, vai não. Vai não. E no nariz? Não, não acho como. Ah, tá. É porque você não me dá tempo de eu fazer minhas escolas antes. Laís, filha, quanto tempo pra fazer uma maquiagem completa? Em casa, minha maquiagem de vídeo não me dá as minhas. Essa. Essa daqui foi meia hora. Você me deu 27 minutos, o vídeo. Minha filha, 27 minutos. Tá bom, não é? E como você tá arisca? Não, arisca. Não, minha filha. Ela tá me dando a minha cara nesse vídeo. Não, minha filha. Tu nem selou a minha pele. Vai. E faça. Não, veja. Você tem... Lala. Ah, minha filha. Não tem como dar o meu melhor, porque Lala não tá me atrapalhando. Eu não vou falar mais nada nele. Eu não vou botar esse pó, porque é da minha cor. E é muito branco pra Lala. Não, você não. A gente sentiu lá a lama do marguesal. Andando por entre os becos. Lais, sela essa pele, hein, doido. Lala. E você tá pegando. Toca a minha pele. Calma, minha filha. Sabe por quê? Porque eu ainda vou passar o pincel. Eu não tô conseguindo. Eu quero ver a sobrancelha. Porque eu tô mais ansiosa. Será que vai dar certo, minha gente? Vai. É porque Lala tá melhorando na make. Lala fala muito. Não, as maquiagens de lá estão ficando melhores. Antes era difícil. Porque a gente já gravou esse vídeo lá me maquiando. Acho que dois vídeos antes. E a situação tá melhorando aqui pra nós. O que é que você quer? O bronze. Você vai fazer como? Vai. Tu vai esfumar, né? Ou tu já tá esfumando? Agora. Hum, o quê? Tô gostando da pele. Minha filha vai ficar melhor do que uma que acho que ela fez em mim pro meu sólifrado. Lais. Ficou bonita aquela maquiagem. E acho que ficou feia. Por favor, quem puder, vá assistir a maquiagem. Não sei se ela nem teve coragem de voltar no YouTube. Eu vou jogar no YouTube no Instagram. E é uma maquiagem que a Laura já fez na vida? Minha sobrancelha ficou assim, ó. Não, não ficou tão bem. Foi, foi. Ficou rica. Vai, eu vou fazer tua sobrancelha agora igual a uma filhinha. Agora é o momento. Lais, eu tô tijolada desse lado aqui. Não tijolo. Tá. Tá. Sobrancelhas prontas. Não, não, não o quê? Não tem direito. Vai, Laura. Agora, sombra. O pior é que, tipo, a sombra que eu sei fazer é muito fácil porque o meu olho não tem muita variável, assim. O olho de Laura é mais caído. Aí é difícil fazer. Mas eu vou fazer esse pincel que eu sou. Foi lindo. Uma sombra cobreada. Minha base da MAC. Calma, calma não. Ela tá limpada, tá vendo? Você deixa tudo uma bagunça aqui. Eu prefiro a sobrancelha que eu fiz em tudo que eu tô fazendo. Assim tá tudo mal feita, Laila. É mal feita, minha filha. Isso dá ideia que o povo não tá vendo de perto. Isso é da moda. Aí, linda, passa linda. Agora. Como? Assim. Ah, eu vou fazer. É pra mim. E vamos lá. Iluminador. Iluminador. Aí eu gosto de passar um fixinho no pincel. Só que sem jeito. Meu sonho, ela tem um só que sem jeito. Vai. Eu sou, eu, meus botox te ajudam, né? Que me ajudam, menina. Batom da MAC. Pode passar. Esse é o batom raro. Esse inglês, você tá gostando dele? Gosto. Eu passo pra fora. Sempre. Eu passo o batom pra fora. Pronto. Calma. Estamos iguais. Não, porque a Laura tá toda batacada. É porque eu tenho muitos procedimentos estéticos. Minha vida aí é desumana a competição. Posso dizer que você evoluiu muito bem. Porque a Laís já gravou outros vídeos me maquiando que não foram, assim, tão legais. Ela evoluiu muito, assim, tá bonito. Tá, tá bem bonito. Mas eu achei a sobrancelha ruim. E o contorno muito forte. Olha lá. Não, tá bom. A sobrancelha não tá ruim, não, minha filha. Não tá ruim. Eu tô bonita, né? Não tá ruim. Eu achei bom. Eu achei que eu... Ah, arrasou. Eu achei que eu falei o que eu fiz. Fizeram a 10 com a nota que Laís leva. A minha nota é... 10! Vai, minha gente, me ajuda. 6! Não, 7 não, gente. 7! Não, eu achei que... 7,5! Não! Ah! 9,5! 9,5! Não, eu não daria... Calma, deixa eu analisar. Vai, Daria. É, pra maquiar outra pessoa, eu daria 8,5. Não, eu ia maquiar você, dificultando, de lado, tirando a cara, falando besteira. Muito difícil. Eu acho que eu mereço 9,5. 8,5. Gente, até que eu gostei. Só achei aqui muito, muito, muito forte. Mas, enfim, gente, arrasou. Muito obrigada, irmã. Ela não gosta muito que pegar assim. Não, eu não gosto da maquiar. E ela dá maquiar, eu agora sou mãe, minha filha. Mãe abraço. Laís, ela faz isso aqui, ó. Tem mais isso não que eu levo. Ela odeia! Ela odeia, mãe! Sai! Laís odeia! Que beijadela! Gente, mentira! Olha! É porque eu... Ela odeia, que beijadela! Olha, assim, ó. A blusa branca. Não que a blusa nem é a merda, ela sai. Ela odeia, ela odeia, ela odeia. Se você gostou, que me gostei, se inscreva no canal. Vai lá para o meu Instagram, o Instagram Live, para você ver o tutorial na cara dela. Um beijo e comenta aqui qual foi a nota. A sombra eu achei meio ruim, então... Que ruim, sai! Não, ela fica forte. Eu não gostei dessa sobrancelha, gente. Olha, ficou uma entrada aqui. Ah, a dor também tá feia, mas... Os beijos estão azuis. É porque tá reluzindo, minha filha. É assim que eu não vou tirar a áudica. Não, assim não, porque eu não tenho esse de Botox todo. Depois que eu botar, eu tiro. Tchau, beijo.